Nessa aula, nós vamos começar estudando um exercício que utiliza o Sweep Peek em três cordas. Como você pode ver na tablatura, nós temos aqui um leek com uma combinação de dois arpejos, contendo uma nota por corda. O leek começa com uma sequência de três palhetadas para baixo e retorna com três palhetadas para cima. É um exercício muito bom para que você treine e desenvolva o movimento de Sweep em três cordas, que é algo que você vai usar muito daqui para frente. Ao mesmo tempo, esse leek vai te forçar a mudar a posição da sua mão no braço da guitarra, na mudança de um arpejo para outro. Essa é uma outra habilidade que será importante daqui para frente. Muitas vezes, essa mudança de posição será necessária, e esse exercício vai fazer com que você mude de posição com facilidade e naturalidade. Agora, vamos dar uma olhada no vídeo desse exercício. Muitas vezes, essa mudança de posição é necessária, e esse exercício vai fazer com que você seja necessário. É importante que, enquanto você estiver fazendo esses exercícios, você aplique todo o conhecimento que adquiriu nas primeiras aulas dessa série. Por exemplo, você deve sempre manter sua palheta firme enquanto faz o Sweep, e não envergar a palheta na passagem entre as cordas. Ao mesmo tempo, você deve sempre procurar tocar da forma mais relaxada e natural possível, evitando o excesso de tensão em ambas as mãos. E também observar o que aprendeu sobre economia de movimentos, buscando afastar a palheta o mínimo possível das cordas. Opa, aqui é o Gil. Esse é um recado rápido para avisar que eu acabei de liberar um ebook grátis sobre palhetada, com algumas dicas práticas que certamente vão levar a sua técnica ao próximo nível. Você sabe que uma boa técnica de palhetada é praticamente um pré-requisito para conseguir executar notas com perfeição na guitarra. Se você deixar a desejar nesse ponto, muito provavelmente você não vai conseguir tocar os seus solos favoritos. Pensando nisso, eu criei um ebook chamado Turbine Sua Palhetada, com 4 dicas práticas para tocar guitarra com mais precisão, clareza e velocidade. Para baixar o ebook, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Você vai se surpreender como pequenos ajustes na sua palhetada podem causar um grande impacto no seu desenvolvimento como guitarrista. E o mais legal dessas dicas é que você pode sentir os resultados imediatamente após aplicá-las. Então faça isso agora mesmo. Clique no link da descrição desse vídeo e baixe gratuitamente o ebook Turbine Sua Palhetada.